O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais tem a honra de contar com diversos parceiros da sociedade civil na missão de proteger e salvar vidas. Juntos, bombeiros militares, bombeiros civis, socorristas, guarda-vidas civis, brigadistas profissionais e florestais têm o objetivo comum de garantir a segurança da população mineira, atuando nas ações de prevenção e combate a incêndios, dentre outras atividades. A corporação reconhece e valoriza o serviço prestado por todos esses profissionais, que por exemplo, auxiliam o Corpo de Bombeiros Militar nas atividades preventivas, em eventos e locais de grande relevância, como o Carnaval, jogos de futebol nos estádios mineiros, shows, feiras, parques e clubes sociais. Ao exigir o credenciamento desses profissionais junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e a presença deles em eventos e estabelecimentos de todo o Estado, a instituição busca garantir que o serviço prestado cumpra um requisito mínimo de qualidade, proporcionando mais proteção ao povo mineiro. Além de acompanhar a capacitação dos profissionais, a corporação atribuiu uma identidade visual à categoria ao regulamentar seus uniformes. Isso deu credibilidade ao profissional devidamente credenciado, cuja atuação está respaldada pela certificação emitida pela instituição militar. Hoje, existem mais de 3.200 credenciados junto ao Corpo de Bombeiros Militar, dentre profissionais, voluntários, instituições civis, todos atuantes como auxiliares em nossas áreas de competência. Ainda dentro desse contexto, temos o projeto das Brigadas Municipais, que constitui uma importante oportunidade tanto para a corporação expandir o alcance de seu atendimento, quanto para as prefeituras dos municípios com população de até 30 mil habitantes, pois possibilita que estas cidades tenham uma equipe devidamente treinada pelo Corpo de Bombeiros Militar para dar a primeira resposta aos cidadãos. A criação das Brigadas Municipais segue o plano de comando da nossa instituição, que, alinhado com a gestão estratégica do Governo do Estado, torna possível ampliar a proteção pública, especialmente em pequenos municípios. No nosso site, está disponível a lista dos profissionais credenciados. No próximo episódio, vamos falar sobre a captação de recursos alternativos pela corporação e como contribuem para o avanço logístico do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Salva! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL